Olá, eu sou Carlos Alex Silva e meu trabalho tem como título Rede de Spin e a Prevenção da Singularidade do Big Bang na correspondência ADSFT Foi publicado na revista Fiscal Review-D, número 102 Esse trabalho está baseado em uma versão recente da correspondência ADSFT chamada Conjectura Holográfica do Buraco Negro proposta pelo Tanaka e independentemente pelo Iparan, Kauper e Fabre em 2002 e que diz que uma teoria gravitacional clássica pentadimensional no book ADS-5 corresponde a um espaço-tempo semiclássico quadradimensional na Abrana A partir dessa conjectura nós podemos derivar a seguinte termodinâmica para o Universo onde nós temos a entropia associada ao horizonte do Universo assim como sua temperatura e a energia que cruza tal horizonte e o intervalo de tempo dt Nessas equações o parâmetro L é definido em termos desse comprimento L cujas dimensões são da ordem do comprimento de Planck e traz em si informações a respeito das dimensões exigentes Levando em conta a primeira lei da termodinâmica e a equação da continuidade nós obtemos a seguinte equação de Friedman, número 4, para o Universo onde a função θ é dada em termos da densidade de matéria e energia do Universo e também da tensão da Abrana dessa maneira onde α é uma constante de fase Então a equação pode ser expandida e os termos rearrumados de maneira a nós obtermos essa equação de Friedman 6 que é semelhante àquela que nós temos na chamada cosmologia quântica em laços Nessa equação a densidade total do Universo é igual a ρ mais a constante cosmológica e para que tal equação seja válida é necessário que as identidades 7, 8 e 9 sejam obedecidas A equação de Rashad-Hur também pode ser obtida para esse caso onde a pressão total é dada por P menos lambda e dessas equações nós obtemos que a densidade crítica do Universo é dada por 2 sigma e a constante cosmológica é inversamente proporcional à tensão da Abrana Tanto a equação de Friedman 6 como também a 4 nos dizem que a singularidade do Big Bang deve ser substituída por um bounce A partir da equação de Rashad-Hur que nós obtivemos O seguinte Hamiltoniano para a gravidade pode ser escrito para a gravidade na Abrana onde nós já o elevamos a um operador no sentido de nós quantizarmos a teoria Na equação acima nós temos que o Hamiltoniano é definido em termos desses operadores de shift cuja a operação sobre os estados quânticos do espaço-tempo da Abrana são dados dessa maneira resultando em um deslocamento na posição x de uma quantidade raiz de delta onde P aqui nessas equações é o momento conjugado ao volume e essa raiz de delta vai ser definida dessa maneira onde o delta é dado em termos da tensão da Abrana Também nós temos essa quantidade de lambda definida assim Como nós podemos ver, a ação dos operadores de shift virá a corresponder a um deslocamento finito dado pela raiz de delta e consequentemente o Hamiltoniano da gravidade na Abrana nos diz que os graus de liberdade do espaço-tempo da Abrana podem ser associados a uma estrutura polimérica definida por um grafo na forma de uma rede regular conforme a equação 16 onde tal estrutura polimérica que é assimilar a rede de spin na cosmologia quântica em laços nos traz uma discretização da posição x com parâmetro de discretização raiz de delta que é definido em termos da tensão na Abrana Isso vai impor regras de superseleção no setor gravitacional na Abrana de maneira que o universo irá evoluir através de incrementos discretos do fator de escala ou de alguma função dele como uma área ou um volume As regras de superseleção também irão afetar a dinâmica de cordas do book Nesse caso nós podemos obter que a constante de acoplamento das cordas fechadas do book será proporcional ao parâmetro de discretização delta de maneira que o espectro de cordas fechadas do book será limitado a ter valores que concordem com esse parâmetro de discretização serão vinculados à evolução discreta do espaço-tempo na Abrana Dessa forma, a singularidade do Big Bang que no cenário ADS-FT é produzida pela back reaction incontrolada do campo dílaton à medida que ele diverge quando a constante acoplamento das cordas zero ou vai para o infinito estará ausente no presente cenário desde que a evolução discreta no espaço-tempo sobre a Abrana irá limitar a constante acoplamento das cordas a assumir apenas valores finitos e não finitos Consequentemente, os modos de cordas que levariam à divergência do dílaton inconsequentemente à singularidade do Big Bang devem ser descartados Além disso, as estruturas poliméricas encontradas no presente trabalho são definidas em termos de atenção da Abrana e não em termos do parâmetro de Barbera e Mise Esse fato pode ser interessante para futuras discussões de um problema antigo em gravidade com antikenlaço chamado de ambiguidade de Mise Isso porque a atenção na Abrana pode ser dinamicamente determinada De fato, tais resultados concordam com o pensamento de vários autores de que a solução para o problema da ambiguidade de Mise poderia estar em uma possível determinação dinâmica para o parâmetro de Barbera e Mise Com base nesses resultados uma reformulação da conjectura da SFT pode ser proposta onde nós teremos que uma teoria gravitacional pentadimensional clássica no book ADS descrita pela teoria das cordas pode corresponder a um espaço-tempo quadridimensional quântico descrito por redes de escrita Para mais detalhes, vejam o trabalho publicado Fiscal Review D nº 102 Obrigado pela atenção Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!